Abertura M£ O que é isso? Não é chequei. Todo o ambiente é complicado. Este é algum lugar nele, é este tema. No, este tema não tem os momentos que nós… Aqui está, não está lembrado. Nós somos todos nós, eu não . Não é, que Agora vamos às vezes dar uma mesa tão bonita, e os dois correntes não fazerem o que fosse? Eu estou comem laio da Rath, então não estou. Estou falando de Tansen, teremos que ele lhe, que não seja. É claro que vamos fazer isso aí, mas mesmo com um boteirobo, então fazemos um boteiro prolente com a cateca, é claro que sim. Agora vamos para ficar com o boteiro. Se você quiser ir embora, não? O que você quer ir? Ei, não, não. Não, não. Não, não. Você quer ir embora? Você está indo para a casa. Está indo para a casa. Olha, você está chegando! Não, não, não. Ei, não, não. Você está indo para a casa. Não, não. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tchau, 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 tchau.